Né, Astra Hatch, esse aí é meu, há 12 anos, né, queria mostrar pra vocês, vai lá pro vídeo todo no canal Crescer Brasil Amigo, tenho 12 anos com ele, tô precisando pintar, né, então gostaria de uma ideia de vocês, né, vou mostrar ele por dentro, só não vou mostrar a placa 1.8, né, ele do ano de 2001, do ano de 2001, né, ele saiu com tecnologia, né, de um carro do ano 2010, todo automático, ele só não é flex, né, mas é somente combustível a gasolina, então eu sou apaixonado por ele, né, e já tenho um bom tempo, ele é muito bonito, aos meus olhos de ver, você que gosta de carro, né, tô precisando pintar, se você ver o teto dele aí, ó, tá um pouquinho queimado, né, mas todo de couro por dentro, lindo, 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 então esse aqui é meu, não vendo, não troco e não dou, por enquanto, né, mas quem sabe, né, a gente no canal recebendo aí uma boa, linda, maravilhosa proposta, né, até de troca mesmo, todo lindo, todo original, né, do jeito que eu ponho, eu tenho o teto dele hoje, é claro, muito pouco precisando, necessitando de fazer uma manutenção, quando chegar em casa hoje, ainda, sim que postaram esse vídeo, vou fazer aí um, uma limpeza por dentro, só deu pra limpar por fora, tá vendo aí, ó, banco rasgado, né, somente, né, antigamente o Procar, né, é uma boa marca, mas já tá rasgado, vou customizar esse carro todinho, vou fazer umas mudanças, quem sabe, né, uma parceria aí, até talvez de propaganda, alguma empresa aí que se interessar, tá, tamo junto, ele é lindo, é o meu xodó, vou sentar dentro do carro pra vocês verem, né, ó, como disse, eu sou apaixonado por ele, mas se eu conseguir uma boa proposta, a gente manda embora, não tenho vontade, né, roda, liga, leva, já comprei assim, não sei se saiu assim, acredito que não saiu o original por causa do ano, né, então, ele tá muito bonito, só quebrou isso aqui, ó, isso aqui quebrou, porque soltou, ó, mas eu vou comprar outro já, encomendei, entendeu, então estamos aí, né, pra você, entendeu, pra você que tá me vendo aí no espelho, se cadastre no canal Crescer Brasil Amigo, bom final de semana, que Deus abençoe a sua vida e a minha também, terra!